Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma super dica para a Loto Fácil, tá bom? É uma aposta econômica, quer apenas 4 apostas de 15 e você joga com as suas 20 dezenas preferidas, data de aniversário, aquelas dezenas que você mais tem afinidade, enfim, escolha 20 dezenas das 25, tá? Nós vamos gerar para vocês, mostrar para vocês como gerar com essas 20 dezenas, 4 apostas, aonde? Se o sorteio que sair dessas 15 dezenas sorteadas estiverem dentro dessas 20 que você escolheu, no mínimo você tem uma aposta com 12 acertos. Você pode ter apostas com 11 também e também pode pegar 13 acertos, tá? No lugar de 12. Ou seja, é uma aposta econômica para você não ficar fora dos concursos, jogar somente com 4 apostas, é um custo bem baixo, com 20 dezenas ao invés de 15 e se sair ali, se você acertar as 15, pelo menos você tem grande chance aí de recuperar o valor investido, tá bom? Então essa é a dica de hoje, tá? Na verdade a gente faz o uso de uma matriz de combinações aqui, é a matriz 20, combina 15, garante 12 e se 15, gera 4 apostas, tá? Isso aqui é o resultado, beleza? O resultado disso aqui serão 4 apostas de 15 dezenas, se acertar 15 dezenas nas 20 que você escolheu, terá no mínimo uma aposta com 12 acertos. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui no sistema, tá? É uma aposta de baixíssimo custo, tá? E importante, eu tenho percebido que muitas pessoas, né? Aqui no Facebook principalmente, elas têm interesse de mexer com o sistema, mas sentem uma certa dificuldade. Então nós estamos oferecendo aqui, tá? Uma facilidade. Se você assinar o nosso canal, mandar um print screen comprovando que assinou o nosso canal, né? Para o nosso WhatsApp, você informa junto as suas 20 dezenas e nós vamos responder para vocês com as 4 apostas de 15 dezenas prontinhas e aí é só você marcar e apostar, tá bom? Então vamos lá. Vou chegar a listinha para cá e vamos aqui, ó. Eu estou com a matriz carregada aqui na minha aba de apostas, tá? Essa matriz aqui, ela está aqui, ó. Se você clicar na aba de combinações, seleciona aqui as matrizes internas, desce até achar aqui, ó. 20 dezenas, combina em 15, garante aqui, ó. 20 dezenas, combina em 15, garante 12. Se acertar 15, 4 apostas, tá? Está aqui selecionada já. O que eu fiz? Só para demonstrar como é que isso é verdade. Eu abri aquela matriz, essa matriz aqui, eu tenho ela no meu sistema, tá? Eu abri ela aqui. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho as minhas matrizes aqui. Então eu abri aqui. E aí para eu simular se vou ter mesmo ou não aquele acerto, o que eu faço? Eu simplesmente marco quaisquer dezenas aqui de 1 a 20. Então eu vou limpar aqui e vou marcar aqui, ó, desordenadamente, tá? 15 dezenas quaisquer, até o número 20. Porque a minha matriz tem 20 posições. Então aqui eu estou simulando, tá? Só estou simulando. Pronto, marquei aqui. E que eu venho aqui, ó, na aba de conferência e mando conferir com as dezenas selecionadas. Conferência efetuada, olha aqui, ó. Essa aposta, ela me deu uma premiação com 12 acertos e 3 com 11. Ou seja, as 4 estão premiadas, tá bom? Olha que bacana. Agora eu vou tirar aqui e vou marcar outras quaisquer aqui. Pronto. 15, 16. Bom, tem lá 15 dezenas marcadas. Venho conferir novamente. Ó, deu 1 com 13 e 2 com 11. Tá vendo? Como é que é bacana? Vou pegar aqui novamente e vou marcar aqui, vou limpar, vou marcar de 20 para baixo, 15 dezenas, ó. Então, quaisquer 15 dezenas entre as 20, aí eu tenho essa premiação aqui, tá? Bom, marquei 15 começando do 20 e descendo. Vou mandar conferir. Olha lá. Tenho 2 com 12 e 1 com 11. Tá bom? Então, é um sistema muito bacana. Aqui eu só fiz uma simulação para vocês terem uma noção de como é que funciona a matriz. Agora eu vou apostar dezenas de reais, tá? Eu vou limpar aqui e aí eu vou simular agora. Como é que eu faço? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou limpar aqui também. Pronto. Eu tenho que carregar essa matriz. Então, eu selecionei essa matriz aqui e mando abrir. O sistema carregou a matriz aqui para mim. A aba de combinações. Agora, eu tenho que escolher 15 dezenas aqui da minha preferência, tá? O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, por exemplo, 15 dezenas. Estou marcando essas 3 colunas aqui, tá bom? Aliás, perdão, né? Tem que marcar 20. Então, eu vou marcar essas 4 colunas aqui. Eu só não vou apostar com essa coluna. Isso aqui é só para efeito didático, tá, pessoal? Estou mostrando para vocês qual é a eficiência dessa matriz, dessa técnica aqui para vocês. Então, eu escolhi 20 dezenas aqui. Para ficar fácil, eu escolhi coluna. Então, eu escolhi a primeira coluna, a terceira, a quarta e a quinta coluna. Deixei a coluna 2 de fora, tá? E aí, eu venho aqui, ó, aplicar dezenas. Pronto. Aqui, eu tenho apostas agora. Agora, já são apostas com aquelas 20 dezenas, tá bom? Agora, vamos simular. Beleza. Eu vou marcar aqui quaisquer 15 dezenas que estejam nessas 3 colunas. Estou marcando aqui aleatoriamente. Pronto. Marquei 15. Venho aqui na aba de conferência, conferir com as dezenas selecionadas. Olha lá. Uma de 13 e uma de 12. Está vendo? Vou simular agora que eu errei aqui e eu errei uma dezena, tá? Vamos ver se dá alguma coisa. Olha lá. Mesmo assim, ainda conseguiu me dar uma com 12 e uma com 11. Então, essa aqui é uma técnica muito bacana, tá? É uma matriz bem econômica, bem viável para você jogar com aquelas suas 20 dezenas preferidas, tá? Com apenas quatro apostas, tá? Então, essa é só uma amostra para vocês do poder dessa ferramenta aqui que está ao alcance de vocês, tanto pelo desktop, né? Microcomputador ou pelo celular, tá bom? A gente vai começar uma série de vídeos aqui ensinando. Então, assina o nosso canal para ser avisado. Clica lá no sininho para ficar ciente quando a gente soltar um vídeo com uma super dica para você, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, tá ok? Até o próximo vídeo e boa sorte.